Olá, tudo bem? Como vocês estão? Como passaram a semana? Como eu gosto de dizer, graças a Deus É terça-feira, estamos juntos, juntas, nesse projeto de fazermos mosaico, né? E termos esse tempo para fazer mosaico toda terça Oi, queridos, queridas, sejam bem-vindos, bem-vindas Estou vendo o pessoal chegar aqui no nosso Insta, que delícia Pessoal do YouTube, seja bem-vindos Todo mundo, que delícia ter vocês aqui Oi, Alice, como você está no Face? O pessoal está chegando Oi, Ana! Oh, que delícia, estou olhando ali, viu, gente? Que eu consigo ver o pessoal que está falando aqui com a gente no Face, né? Tudo bem, Rô? Jordânia, olá, boa tarde, queridas, tudo bem? Graças a Deus é terça-feira Ai, eu até sinto alegria de chegar na terça e saber que a gente vai ter esse momento de Podermos bater papo, estarmos unidos aqui no mesmo propósito, né? Criando, falando sobre mosaico, batendo esse papo gostoso É gratificante ver o tanto que as nossas redes sociais cresceram, né? Tanto o YouTube, quanto o Instagram, quanto o Face Me alegro tanto quando eu vejo, ai, curtiu a página Alguém compartilhou, alguém comentou Estou sempre ali visualizando Que alegria, né? Essa pandemia realmente trouxe algumas tristezas Mas também trouxeram muitas oportunidades Essa oportunidade, já aqui, ó Estou falando com vocês, vocês entrando ao vivo aqui comigo Parando o seu tempo Para respirar um pouquinho Para poder conversar Para poder aprender, né? Estou com a minha irmã e a família dele aqui Mas já estão melhores Jordânia, o pessoal está comentando que a família dela está com Covid Que Deus guarde cada um de nós, né? Estamos numa... Achei que esse ano seria bem melhor Mas estamos nessa luta Que a vacina venha rapidamente Para que a gente consiga se imunizar de alguma forma, né? A gente tem que acreditar Ter uma fé, né? Só Deus aí para cuidar da gente E aí, meus amores Me falem O que vocês acharam das hortências? Ai, como eu gostaria de saber Quem já iniciou? Já produziu? Eu vi que o Flávio andou me mandando Oi, Silvana Linda é você, minha flor Que delícia ter você aqui Seja bem-vinda A Sil é nossa aluna aqui em São José do Rio Preto Que gostoso ter vocês aqui Você gostou, Alice? Alguém conseguiu produzir? O Flávio me mandou fotos Se você já está produzindo Manda foto para mim das suas hortências Meu telefone, o WhatsApp é o 17991070908 Eu estou aqui me segurando para ver o projeto Para saber como vocês ligaram o modo criativo aí E deixaram fluir a criatividade, né? É gostoso ver, assim, você ensinar, passar o conteúdo Vocês serem donos da técnica E produzirem, né? Algo que a gente ensinou em aula Eu fico muito feliz Eu já tenho isopor e logo vou começar A Ana Maria está falando Boa tarde, Jaqueline Dona Terezinha, coisa linda Ai, como eu gosto de você Gosto de todo mundo A Dona Terezinha, meninas Meninas e meninos Ela me ligou Contando que O quanto foi importante para ela as nossas aulas Já que você sabe disso Boa tarde, Neuza Romênia, chega aqui Estou com saudade de você Seja bem-vinda Que para ela foi tão importante, sabe? Ela poder aprender Estimulou ela a estar criando A buscar novidades A querer transformar, né? Cada caquinho em mosaico, né? É gratificante Cada testemunho que eu recebo Bem, do que vamos falar hoje? Quem está curioso? Oi, Feliciana Vera Ai, Vera Gente, ó A Vera Gostei muito de ver no dia E ela também viu a da Andreia Que é a nossa amiga A Vera, ela faz Pequenas casinhas em mosaico Ela é professora da online também Quem quiser aprender Eu super indico Uma mulher fantástica Que se reinventou Está se transformando aí Com a internet também, né? Vera Veja muito bem-vinda aqui Ah, Romênia Que bom que você chegou Maria Boa tarde Giovana Neves Tudo bem? Repito Sim Não É Geova Neves É isso? Geova? É 17 991 07 0908 Na hora que eu compartilhar também Eu vou deixar o nosso Insta O nosso WhatsApp, né? Aí nos dizeres Pra vocês poderem me mandarem As coisas que vocês estão fazendo, né? Oi, Rose Oi, Flávio Boa tarde Boa tarde Que delícia Rose Rodrigues Lili Boa tarde Ai, Vera Que legal Você realmente é Tem a sua Um dono aí, né? Gente É... Aproveitando Hoje nós vamos fazer O lançamento De um projeto novo Para as nossas lives É... Eu fui buscar, assim O que mais vocês gostaram Nesse ano Oi, Sheila Chega aqui Seja bem-vinda Pessoal aqui também do Insta Tá chegando Que legal Muito obrigada Olá Vou acenar aqui Pra todo mundo do Insta Que gostoso que vocês estão aqui Gratidão enorme, sabe? Uma alegria muito grande Oi, Bruno Como você está? Ceci Tudo bem? Mosaia Boa tarde Ai, que delícia Uruguai aqui conosco Que legal Ceci Seja bem-vinda Regina Sheila Deixa eu pegar A minha hortência Pra vocês verem Ó Que que vocês acharam Vocês viram Na imagem Olha, gente Como ela fica formosa Feita no exopor Olha que legal Boa tarde, Sil Seja bem-vinda Silvana Raiol Olha aí Que gostoso De montar Esse projeto É... Eu postei Que eu Me permiti Me imaginar Num lindo jardim, né? E realmente, gente Olha Né? A gente olha Assim, dá vontade De ficar sentada Nesse jardim E liguei Meu modo criativo, hein? Agora eu quero ver O modo criativo De vocês Para fazermos Essas lindas Hortências Aí Eu quero postar Obrigada Rosi Obrigada Romênia Obrigada Todo mundo Que tá aqui Com a gente Ai, que delícia Bater esse papo Com vocês Hoje a gente Vai lançar O nosso curso Nossa live, né? Vai ser O que que eu pensei? Vamos montar Uma estrutura Mexida E qual o tema Que o pessoal Mais gostou Nesse ano Gente Como O Flávio Vê se o som Tá certo Não fez Que ele deu Uma mexida Oi, Maria José Como o girassol Deu resultado, né? Como vocês fizeram Viram Eu fiz uma mesa Com girassóis E eu fui ver Assim Os vídeos Que mais Vocês andaram Vendo, né? A gente fica ali Pesquisando Tem um vídeo De girassol Que a gente fez Que deram Muitas visualizações E eu falei Vou criar um projeto Então Com girassóis Quem não sabe Lá no Youtube No nosso canal Arroba Mosaico em Casa Tem um curso De margaridas Pra quem tá chegando agora E eu falei Ah, eu quero criar Um projeto Junto com as meninas Com os meninos Aqui do Insta Do Face E do Youtube Eu criei um desenho Quero mostrar pra vocês Ó Então a gente vai lançar Projeto Ó Quero mostrar aqui São as As nossas Os nossos girassóis Ó Eu desenhei Esse projeto Numa madeira Essa é um É um MDF Tá? Um MDF De 40 por 30 Ele tem mais ou menos 9 milímetros De espessura Tá? E eu criei Esse desenho Pensando em vocês Então eu montei Um kit Hoje a gente vai falar Do lançamento Do kit Tá? Pra na semana que vem A gente começar As aulas Então nesse kit Vai a madeira Já desenhada Eu vou desenhar Pra vocês Ó que legal Vocês vão receber aí No nosso kit A madeira Já com desenho Que eu criei Pra vocês Então vamos pensar Também o seguinte Imagina Que esse tampo Aqui Essa madeira Fosse um tampo De mesa A partir Dos conhecimentos Que vocês vão Adquirir aqui Com esse desenho Montagem Como criar Né? A sua O seu girassol Você vai poder Através Dessa técnica Produzir ela Num tampo De mesa Numa mesa De canto Se quiser fazer Numa parede Fazer esse desenho Numa tela E aplicar Numa parede Você vai ter A oportunidade De aprender A técnica A montagem O passo a passo E depois só Deixar sua mente Fluir Imagina você fazer Uma mesa de jantar Só com girassóis Que legal E folhagem verde Você já vai ter Aí o seu desenho Você vai pegar Um papel vegetal Depois que você Receber Essa Esse Esse MDF Desenhado E vai passar No papel vegetal O desenho Pronto Você já tem Aí Um projeto Para utilizar Em outros lugares Não é verdade? O que vai Nesse kit? A madeira Desenhada Eu escolhi Porque o girassol Oi Miriam Que bom que você Está aí Seja bem-vinda Feliciana Ai que bom Que vocês estão gostando Pessoal do Insta Gostaram também Aí do Youtube O que vocês acharam? Me dá aí um feedback Pessoal aqui no Face Está falando Para caramba O céu é limite Né Sheila É verdade Aprendendo a técnica Você vai criar Então nós colocamos Nesse kit A tábua De 30x40 Com o desenho Que eu fiz Criei para vocês Nós colocamos Dois tons De laranja Um laranja Mais forte E um laranja Mais claro Tá? Para a gente Trabalhar a variação De cor Na folhagem Do girassol Coloquei Quatro Quatro Azulejos Verdes Também Então a gente Vai brincar Com cores Dois claros E dois escuros Para fazer O miolo Do girassol A gente vai brincar Com dois tons Também de marrom Ó Um marrom Claro Um médio Né E um marrom Café E o fundo Como a gente vai Trabalhar Uma laranja Forte Bastante cor Nesse projeto Com verde Nós vamos brincar Com os azulejos Brancos Tá? Então Para fazer Essa tábua Eu calculei Mais ou menos Um, dois, três, quatro Cinco brancos Então esse é o kit Que vai estar Já disponível Para vocês Pelo whatsapp Hoje Se alguém já quiser pedir Pode já encomendar Para a gente enviar E a partir de amanhã Esse kit vai estar No nosso site Que é o www.mosaicoemcasa.com.br Eu não coloquei colas E nem alicates Porque eu imagino Que vocês tenham aí Quem não tiver cola A gente tem aqui Dar uma flex Um quilo Para vender Um preço super bom Gente E os alicates Também Sandra Que alicate Que eu preciso Ó Para quem vai iniciar Se você não tem Se você está chegando agora Quem está aí No Youtube Ou no Instagram Ou no Face E não Não tem o alicate Eu indico iniciar Com o alicate modelador E o corta fácil E uma pinça Esse é o mínimo Para você Trabalhar Com azulejos É o mínimo Ou Pega para mim Uma turquês reta Por gentileza Da cortagem Então a gente tem Esses três Que é o mínimo Para você iniciar Esse é o mais em conta Tá É o kit mais em conta E aí você pode fazer Seu pedido Ah Elias Flávio Eu não tenho Os alicates Eu não tenho Cola Aí você pede A parte Tá Vou já ver Agora o kit Para você Rafa Ó Quem não tiver Também Quiser A gente tem A torquês reta Da cortagem Ele é muito bom Também E tem um preço Super legal Os azulejos E a tábua Já com Com o projeto Criado Ficou 97,50 Ó É o preço Do azulejo Mesmo E da madeira É um preço Super justo O verdadeiro É só mesmo Do projeto Tá O que você vai precisar Para montar E as aulas Vão ser gratuitas Que é o nosso projeto Mosaic Para todos Tá E aí você faz O seu pedido Encomenda O seu kit Terça-feira Que vem Nós vamos Romênia 97,50 Tá Acabei de ver Aqui que você me perguntou O valor do kit Nós vamos iniciar Esse projeto De margaridas Gostam de margaridas? Já fez? Quer aprender? Bora pra cá Margarida Não, gente Meu filho Mãe Não é margarida Girassol Ah, só eu mesmo Bom Ah, eu sou assim, gente Espontânea Não tem jeito Eu confundo o nome de flor Faz parte É muito engraçado Gente Girassóis Tá Me perdoem Não são margaridas Projeto girassol Prontinho aqui Deixei esse kit Pensei a semana inteira E aí Estamos lançando Hoje Pra vocês Tá bom Então façam os pedidos Já deixem o material pronto Aí com vocês A gente envia por Sedex Por PAC Transportadora O que você precisar Tá Vou falar novamente O whatsapp da loja 17 991 070908 E amanhã E amanhã Amanhã Flavinho Você coloca no site O kit Amanhã O Flavinho Já coloca também Às vezes você prefere Comprar direto no site Ele vai deixar lá Faça você mesmo Você procura no nosso site Kit intermediário Tá Aí é www.mosaicaencasa.com.br Pra gente fazer o passo a passo desse girassol Ai adoro Gente Muito, muito obrigada Por vocês estarem aqui comigo Hoje é um dia mais assim De bate-papo Né De De sorrir Tá com os meus erros aqui Fala nome errado De flor De estarmos unidos Nesse momento Né E o lançamento desse kit Do passo a passo Pra vocês A gente vai gravar junto Igual nós temos com a africana Tá Vamos criar um andamento legal Vamos trabalhar com profundidade O legal Ó Cada girassol tem um formato Então sabe esse movimento Que ele tem Ó Observa Esse tá de um jeito Esse tá de outro Aqui ele tem Uma outra perspectiva Então você vai aprender A trabalhar isso A dar esse movimento No girassol E aí Como a nossa amiga aqui disse O céu é o limite Você aprendendo a fazer Você pode criar um tampo de mesa Maravilhoso Só com girassóis Tá E falando nisso Estão abertas Também A A inscrição As inscrições Para o clube do mosaico Eu quero mostrar Pra vocês Gente Esse mês Nós vamos fazer Micro mosaico Em bijuterias Repara nessa biju Que coisa mais linda Feita com pasta vítrea Que delicadeza Ó Ó Olha esse Que charme Se você quiser Se você quiser entrar Você vai assistir o curso Sandra E se eu tiver dúvidas Você vai falar direto comigo Pelo whatsapp A gente pode fazer vídeo A gente pode fazer vídeo ligações Eu oriento os alunos Eu tiro as dúvidas O pessoal que tá aqui no clube Que conhece Sabe Eu me esforço bastante Pra poder ajudar vocês Em tudo E posso garantir Aprende sim Online A maior prova Gente Foi o curso da africana Né Quem fez africana comigo Quem tá aqui Que tá me acompanhando No insta No face No youtube Viu Tanto de africanas Que foram produzidas Com aula online A vantagem Do curso gravado É que é uma coisa Mais intimista É A gente É Eu tenho um tempo Pra poder ensinar vocês Um tempo maior São aulas Bem didáticas O pessoal aqui Que tá com a gente Sabe A Mônica tá falando Gente É muito bom Estou no grupo É maravilhoso Obrigada Mônica Obrigada Marinês E Eu quero convidar Então Aproveitar que hoje A gente tá aqui Batendo um papo E eu tô conseguindo Ver o que vocês estão falando Né Normalmente Eu tô sempre trabalhando Não consigo ter esse 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 diálogo Né É É muito Muito legal E toda terça-feira A gente faz uma live Particular É um grupo fechado A gente tira dúvidas Então Você paga 110 por mês O curso é seu Tem que ficar No mínimo Três meses Pra ter essa fidelidade Né Até porque Gente Eu tenho conta Pra pagar Quem não tem Então eu preciso Assim De uma certeza Que aquele mês Eu vou ter O dinheiro Da aula Que eu vivo Disso Não é verdade Então a gente pede Que o aluno Pra obter Esse desconto De pagar Só 110 Pelo curso Que ele fique No mínimo Três meses Com a gente Então você vai Ter o benefício De pagar Mais barato O benefício De ter Três cursos Um cada mês Se você quiser Entrar em outro Curso Você pode Ah Sandra Eu não sei Mexer ainda Eu tô iniciando agora Eu posso entrar No clube do mosaico Mas pegar outro curso Pode Eu te oriento Você pode entrar No curso Pra iniciante No curso de africana No casario No jardim encantado No cesto de flores Então a gente tem Uma enorme variedade De cursos Que vai atender você Tá bom? Neuza um grupo Ah aí ó A Neuza também Tá falando aqui O clube do mosaico É ótimo mesmo É gostoso aprender Obrigada gente A gente tem também Um whatsapp Tá? Do nosso clube E a gente Troca mensagens Troca informações É muito gostoso É uma grande família Tá? Ah lá ó A Rafa mozark Também Tá aqui A Romênia Os cursos São excelentes A Sandra Explica bem De forma bem Prática Não tem como Não aprender Valeu muito Entrar no clube Do mosaico Ai gratidão Gente Que legal Muito obrigada Por tudo Vai ser o que vai ser Falando no clube do mosaico Que a gente envia Que a gente envia pra você Essa semana Tá? Quero agradecer De coração Muito obrigada Por curtirem Compartilharem E por estarem Aqui comigo Segura o beijo Da Pro E até terça que vem E até terça que vem E até terça que vem E até terça que vem